Olá, eu já mostrei antes como fazer a sincronização de áudio usando o método manual pelos waveforms do Premiere, usando a sincronização dos picos gráficos manualmente, visualmente, e já mostrei também como fazer a sincronização de áudio usando o software PluralWise, que é um software específico e muito bom. O Premiere também faz essa sincronização de vídeos e áudios, só que até a versão 2014, 2015, mais ou menos, esse recurso não funcionava muito bem. Recentemente, eu fui testar novamente na versão 2017 e até agora eu testei com mais ou menos uns 10 vídeos e funcionou perfeitamente bem essa sincronização. Então, parece que a Adobe resolveu investir nesse algoritmo, melhorou, e eu acho então que vale a pena mostrar como faz isso no Premiere, porque às vezes você não tem a claquete, ou então você esqueceu de fazer a claquete, mesmo a claquete simples de palma, ou então você não tem o software PluralWise, ou então simplesmente você não tem tempo mesmo. E aí, com esse método, usando a sincronização do Premiere, é muito mais rápido, muito mais prático, e a partir da versão 2017, ele passou a funcionar bem melhor. Então, vamos ver como é que faz? Música Estou aqui no Premiere 2017, e eu já importei para o projeto os dois arquivos que eu vou sincronizar. Esse aqui é o arquivo de vídeo, que tem o seu arquivo de áudio embutido, captado pelo microfone da câmera, e esse aqui é o arquivo de áudio que eu captei pelo microfone de lapela e gravei diretamente no computador. Então, eu vou abrir aqui o arquivo de vídeo, puxar para a linha de tempo, ele vai criar uma sequência, e agora eu vou importar o arquivo de áudio separado. Aqui. Esse vídeo que está aqui na V2 é o vídeo do arquivo de áudio separado, porque o programa que eu utilizei grava o vídeo também, mesmo que não tenha nada, na tela preta. Vou eliminar. Esse é o trecho inicial desse vídeo que você está vendo. Então, eu vou sincronizar os dois aqui. Estou matando dois coelhos. Ao mesmo tempo que eu vou sincronizar o áudio, eu vou também editá-lo. Então, essa aula aqui também é um make-off parcial desse vídeo que você está vendo. Vou sincronizar então esses dois áudios. O arquivo de áudio está bem menor, porque o arquivo de vídeo eu fiz algumas tentativas antes, que não deram certo. Provavelmente o que está valendo é essa última aqui. Então, isso aqui deve ser deslocado para cá, após ser sincronizado. Eu fiz a claquete inicial. É sempre bom fazer a claquete, mesmo que você vá usar um software de sincronização automática, como o PluralWise, ou o Premiere, que eu estou usando agora, para ajudar o software, ajudar o algoritmo a localizar e sincronizar. O procedimento aqui é muito simples então no Premiere. Seleciono aqui os dois arquivos, com o Shift. Clico no botão direito em cima. Sincronizar. Aqui eu vou colocar na opção áudio e clico em OK. Ele vai analisar os dois arquivos, os dois tracks de áudio, ou mais, se você tiver mais de um. Pronto. Então aqui, realmente, como eu estava imaginando, o arquivo de áudio foi deslocado lá para frente e vamos testar agora a sincronização. Vou colocar a agulha aqui. Um ponto qualquer. Aperto Play. Então, os dois áudios estão simultâneos aqui. Então, para completar o teste, eu coloco um deles e mudo o primeiro. E aqui eu vou colocar primeiro o mudo, o áudio externo. E eu vou ouvir só o da câmera. Esse está sincronizado, claro. E agora eu coloco como mudo o áudio da câmera e vou escutar apenas o áudio externo. E eu até agora testei com mais ou menos uns 10 vídeos e funcionou perfeitamente nesse. Então a sincronização parece que está perfeita. É interessante também verificar como vale a pena esse recurso. Apesar do microfone da câmera sônica que eu estou utilizando ser muito bom, A captação pelo microfone de lapela fica muito melhor porque fica muito mais limpo. Ele fica muito mais próximo da fonte de som que a boca e aí fica com o áudio de melhor qualidade para o vídeo. Aqui agora só fazer proceder a edição normal, que os dois áudios já estão sincronizados. Eu deixo no mudo aqui o áudio original da câmera ou simplesmente deleto. Para deletar o áudio da câmera, primeiro eu tenho que desvincular. Já está desvinculado. Deleto. E uso apenas o áudio captado externamente. Então parece que a Adobe resolve. Mas eu não costumo deletar não, porque pode ser que a gente precise disso depois. Ou eu deixo no mudo, ou então eu desabilito a faixa de áudio, que é melhor. Clicando com o botão direito na faixa de áudio que você quer desabilitar, eu clico aqui em ativar, ele está ativado, clico aqui, ele fica desativado. Aí independente de estar mudo ou não, eu vou escutar apenas o áudio do A2, que é o do microfone externo que eu quero usar no vídeo. E é isso aí. Até a próxima. E é isso aí.